Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Se inscreva aqui, deixa o like Mais um canal no vídeo Mais um canal Mais um vídeo no canal Deixa o like aqui nesse vídeo, bater a meta de 50 likes Se bater 50 likes eu trago mais vídeos pra vocês como esse Hoje eu vou estar ensinando como baixar a música sem usar nenhum aplicativo Apenas pelo Chrome Esse Chrome, esse aplicativo aqui, apenas por ele você vai estar baixando O seu APK Seu APK não, você vai estar baixando sua música, qual música você quer Então vamos entrar aqui no Chrome Galera, sem contar que é muito fácil Fácil e rápido Você tá baixando sua música Pelo Chrome É muito rápido E vamos pesquisar aqui Se você vai pesquisar O Tubeid Aí vai aparecer Tubeid e Mob Escreve logo tudo Tubeid e Mob Você vai botar pra procurar Aí vai aqui Pronto, galerinha Agora só esse aqui Você aperta nele É muito fácil Aí você vai pesquisar Não dá muito tempo Porque eu vou botar Vou botar aqui Vou botar um cantor aqui Deixa eu ver MC Vou botar MC LAN Aí você bota pra ir Pronto, galera Você vai Pronto, aqui ó Vou Vou baixar sua música aqui Você vai clicar aqui, ó Você vai clicar nela Aí você vem aqui, ó MP3 audio Só você apertar MP3 audio Você aperta Aí roda mais pra baixo Já baixou sua música, ó Salvar link Pronto Aí você vai esperar Aparecer aqui Falando que a música já tá salva Aí pronto, galera Já baixou a música MC LAN, ó Pra vocês verem E é isso aí Deixa o like no canal Se inscreve Vamos Vou entrar Essa música já chegou Aqui Maria Maria Ó, Maria Já chegou a música Você viu como ela dá certo Então Baixe agora a sua música Pero o Chrome Sem precisar de nenhum aplicativo Então deixa o like no canal Esse foi o vídeo Ensinando como você Baixe a música Sem usar nenhum aplicativo Você pode baixar qualquer tipo de música Sem usar apenas O Chrome Então Essas dicas que eu lhe dei 100% dá certo Então se inscreve aí no canal Deixa seu like Eu vou ir aí Que o vídeo Já tá grande Mas Essa foi a dica E eu vou estar Trazendo mais dicas Que eu aprendo E vou estar Compartilhando com vocês aqui Então Então eu vou ir aí Esse foi o vídeo Da dicas de vídeo Até a meta de 1300 inscritos Valeu E aí E aí